As manifestações começaram ainda durante a campanha. As pesquisas indicando a maioria de Dilma na região nordeste incitaram eleitores da oposição. Com o resultado do segundo turno, que confirmou a vitória do PT em todos os estados da região, as redes sociais sofreram uma enxurrada de protestos e ofensas. Quem age com preconceito contra os nordestinos culpa pela reeleição os beneficiários de projetos sociais como o Bolsa Família, que tem a maior quantidade de inscritos entre os estados mais pobres do país. A falta de civilidade ultrapassa o limite do bom senso e desrespeita a democracia. Com a popularização das redes sociais, até um celular ganha poder de fogo. E os comentários ganham uma proporção antes inimaginável. Mas o direito à livre manifestação da opinião acaba quando esses comentários trazem um tom discriminatório e o teor do ódio e da intolerância. A reação veio com a hashtag Sou do Nordeste mesmo e com orgulho, que ficou no primeiro lugar do ranking das expressões mais comentadas no Twitter. A guerra via internet pode ter consequências. Segundo essa advogada, a UAB pode oferecer notícia crime ao Ministério Público Federal, que pode ajuizar a ação penal para responsabilizar os autores das mensagens ofensivas. O primeiro crime é o crime de racismo, o crime de racismo decorrente da procedência nacional. O outro crime é a incitação pública de ato violento na rede de comunicação pela internet. Então, esses crimes podem trazer a pena de prisão de dois a cinco anos, além de multa. E o outro crime, que é a incitação de ato violento, pode trazer a pena de três a seis meses mais multa. E o outro crime, que é a incitação de ato violento na rede de comunicação pela internet. E o outro crime é a incitação de ato violento na rede de comunicação pela internet.